Pouco me importa, opiniões são momentâneas Passa o tempo e ele te mostra quem tá junto e quem te engana Atrás de grana, luxo fama tá iludido Fudido se fingindo de bacana Aqui, os mente fraca só, segue a demanda Carro zero, carne é monstro pro teu egg e pras piranha O jogo é sujo e na sujeira não tem regra Só pandemônio e mundo porrompido e pouca ideia Por isso eu faço da minha vida um tabuleiro Eu mexo as peças enquanto mexe-se os ponteiros Sou maloqueiro, brasileiro, revoltado Governo nada muda, não vou ficar parado, tio Troca de promessa, sem produto nem permuta Enquanto uns mete a cara, outros só a multa Ideia certa na certa, traz discrepância Prata no pescoço, infla ego, não enche a pança